Hoje, no arquivo da Bienal, abrimos o dossiê de Arthur Bispo do Rosário. Nascido entre 1909 e 1911, em Japaratuba, Sergipe, Bispo do Rosário viveu recluso por 50 anos em uma instituição manicomial, onde, com agulha e linha, teceu criações que, segundo ele, eram ditadas por anjos para serem apresentadas a Deus no juízo final. Clippings de jornais ecoam a marginalização social que carregava, negro, pobre e esquizofrênico diagnosticado, assim como a forma como enfrentou esses estigmas com sua obra até sua morte em 1989. Arthur Bispo do Rosário é um dos participantes da 35ª Bienal de São Paulo, Coreografias do Impossível, que acontece de 6 de setembro a 10 de dezembro de 2023, no pavilhão da Bienal. A entrada é gratuita.